Oito super oportunidades para você ingressar na polícia militar ainda em 2023. Fica nesse vídeo se você quer ser um Mike brabo. Vem comigo! Fala, pessoal! Tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre oito oportunidades para você se tornar policial militar em 2023. Então, se você quer se tornar um Mike, com certeza esse vídeo vai ser realmente para você. Então, faz o seguinte. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal para prestigiar sempre os nossos eventos, porque eu não deixo vocês aí sem notícias. Pregue o seu bloquinho de notas aí, porque eu vou passar aqui muitas informações. E é importante que você coloque ali. Olha, vai ter essa oportunidade, vai ter essa... Não deixa nada passar e, obviamente, compartilhe aí com seus amigos. Lembrando que tem as minhas outras redes sociais aqui, tem também o meu Instagram, né? Tem também o meu WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia, fique à vontade. Lembrando que aqui na descrição do vídeo temos oportunidades muito interessantes aí com mentoria, temos cronogramas e daqui a pouco eu detalhe um pouco melhor isso aí para vocês. Então, vamos às grandes notícias, grandes oportunidades para você aproveitar ainda em 2023. Então, vamos lá. Galera, primeira grande oportunidade é Polícia Militar de Santa Catarina. Não sei se vocês estão sabendo aí, mas esse concurso era para ter ocorrido em março de 2023. Porém, ocorreu aí uma suspensão dos concursos ali no Estado. Verificou-se ali, digamos ali, um roubo nas contas públicas, né? De em torno de 3 bilhões de reais. E aí falou assim, ó, não vamos fazer mais gastos aqui com outros concursos. Teve um reajuste, acabou que extrapolou aí realmente as contas públicas. Vamos analisar o que dá para fazer e então a gente faz concurso. Porém, na data de hoje, pessoal, dia 5 de maio, ocorreu o quê? O anúncio do governador Jorginho falando o seguinte, lá numa solenidade da Polícia Militar de Santa Catarina, de 180 anos, da instituição, inclusive, meus parabéns. O que ele falou? Olha, faremos o concurso ainda em 2023, mesmo com essas suspensões aí, a gente vai conseguir fazer o concurso. Não deu a data, não deu quando, mas em tese estava tudo pronto, né? Tinha banca, tinha tudo, era para ter ocorrido até março. E agora deve vir esse concurso aí nos próximos meses. Então comece a estudar hoje. Inclusive, temos aí esses links aqui na descrição. Será um prazer ter você tanto na mentoria quanto também nos cronogramas aí estudando conosco, tá bom? Daqui a pouco detalhe um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, quais serão as oportunidades? São 500 vagas para praça, ou seja, para carreira ali que você inicia como soldado, e 50 como oficial. É isso que aparentemente teremos para a Polícia Militar de Santa Catarina, beleza? Segunda grande oportunidade, pessoal, do nosso vídeo de hoje é a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a PEMERJ, né? A famosa PEMERJ. E é, realmente, a polícia mais braba que tem, né? Porque vive uma situação quase de guerra ali, né, pessoal? Então, assim, se você quer ser canabrabo mesmo, é a PEMERJ que você tem que escolher. São 2 mil vagas, um concurso que já estava sendo esperado há muito tempo, né, pessoal? Então, 2 mil vagas para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Já temos a banca IBADE como escolhida. O concurso deve ser publicado aí nos próximos dias, o edital, beleza? Então, galera, já inicie o seu estudo aí o quanto antes para esse concurso. Mais uma oportunidade, pessoal, Polícia Militar de Pernambuco foi autorizado o provimento para 2.580 vagas, pessoal, sendo divididas para 2.400 para a praça e 180 para oficiais, beleza, pessoal? Então, mais um concurso interessantíssimo, Polícia Militar de Pernambuco, Pernambuco, beleza? Temos também Polícia Militar do Paraná, pessoal. Aí um concurso realmente com um quantitativo bem menor de vagas, mas também um concurso interessante aí, pessoal. teve o pedido de autorização para 374 vagas. Não está na casa do milhar, mas não deixa de ser uma excelente oportunidade. Esse concurso deve estar ficando aí para o segundo semestre de 2023, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, o concurso que eu separei para vocês, Polícia Militar da Paraíba. Concurso da Polícia Militar da Paraíba. O deputado Tassiano Diniz, ele solicitou um novo edital para a Polícia Militar da Paraíba, né, que já está movimentando todo o Estado, esse daí, porque são a solicitação para 7.500 vagas, pessoal. 7.500 vagas não é brincadeira, não, né, pessoal? Não é brincadeira, não. Então, concurso muito interessante. Você já pode começar a estudar desde já. Tem mais o concurso da Polícia Militar de Tocantins, pessoal, que teve também a notícia de novas vagas sendo autorizadas pelo governador do Estado, né? O anúncio, ele ocorreu durante a formação do último CFP, que chamou ali em torno de mil policiais militares, tá? A última turma, né? Aí, dentro dessa última turma, o governador, ele falou o seguinte, olha, vamos autorizar aqui 600 vagas para o próximo CFP, beleza? Então, pessoal, vamos aguardar aí se vai dar tudo certo. Eu acho que vai, esse concurso vai acontecer. E, por fim, pessoal, um concurso que, digamos assim, ele é bem cíclico, né? Acontece com, digamos assim, várias vezes, né, pessoal? Não dá para você falar assim, ah, é um concurso que é escasso, que demora muito tempo para ocorrer. Qual é esse? Polícia Militar de São Paulo, pessoal. Polícia Militar de São Paulo já ocorreu há pouco tempo, né, o último concurso. E aí, com 100 dias de governo, o governador já anunciou aí que tem o interesse de fazer um concurso para 5.400 vagas para soldado e mais 200 vagas para oficial. Então, um concurso gigantesco, né? Talvez, ali, realmente, dividido em vários CFPs, mas um anúncio de um novo concurso. Quanto que deve ir? Eu acho que vai ficar, realmente, aí para o segundo semestre de 2023, ou, às vezes, mais para o finalzinho do ano. Mas o último concurso foi há pouco tempo e já tivemos esse anúncio de mais vagas, tá, pessoal? Então, temos aí oito oportunidades para a data de hoje. Eu peço para que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, avisa para eles que esses concursos devem acontecer em 2023, tá? A gente está trabalhando só com notícias oficiais aqui. Lembra de me seguir nas redes sociais. E agora é aquele momento que você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou te explicar um pouquinho algumas coisas aqui. Na descrição, a gente tem alguns links importantes. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o link para participar da nossa lista de espera, da nossa mentoria, tá, pessoal? A gente vai fazer, realmente, um super projeto para você que quer botar o distintivo no peito, quer colocar aquela farda padrão, andar com a quadrada na cintura, quer se tornar policial militar, civil, penal, em 2023 ainda. Então, faz o seguinte. Clica no link que está aí. Você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp que a gente não fica mandando coisa aleatória lá, não. A gente vai mandar só coisas específicas para avisar sobre o lançamento da nossa mentoria que eu farei com a Ana Carolina. Então, será uma mentoria muito interessante para você que quer se tornar policial militar ou civil, enfim, policial penal, em 2023. Teremos aí uma mentoria completa, com cronograma na medida da sua necessidade, com cronograma individualizado. Teremos ali uma plataforma, teremos todo o acompanhamento que você precisa. E, claro, vários bontos que eu só vou avisar para a galera que fizer parte do grupo, porque lá você vai receber muita coisa exclusiva. Beleza? Então, clique aí, faz parte do grupo, e lá a gente vai mandar as informações. E aqui a gente também tem alguns links interessantes para você que quer ter um cronograma ali mais fixo, né? A gente faz os cronogramas ali mais rígidos ali dentro da jurisplana e é uma excelente oportunidade para você que quer estudar conosco também. Então, eu vou colocar o link logo aqui abaixo. Beleza? Pessoal, é isso. Vamos para cima. Não esqueça de deixar o seu like aí. Vamos para cima dos concursos da Polícia Militar em 2023. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo evento, pessoal. Até mais.